Essa é a Dona Consuelo, que é a dona da pensão. Entra, vem. Obrigado. Nada, foi um prazer. Essas são as minhas amigas, a Jú, você já conhece da boate, a Cidinha. Oi, Ed. Eu que tô produzindo tudo. Aliás, deixa eu ver que você trouxe de roupa. A maquiagem é comigo. Uhul, uhul. Olha. Mas o que é isso? Parece uma espiga de milho. Onde é que você vai vestida assim? Pra festa de noivada, não vai ver do estilo. Ah, pensei que você ia dublar a Beth Midler. É, Beth Midler, é bem parecida comigo, inclusive. Peraí, Mercedes, esse é o meu noivo, Ed. Pode cumprimentar. Ai, tudo bem? Nossa, tem o pai viúvo, o irmão mais velho, o tio encalhado, alguma coisa assim do gênero. Dê, deixa, cadê o Jó, tem, cadê a Inesita, cadê o povo dessa casa? Estão se vestindo, ninguém vai pra uma festa de noivado vestido mal, né? Como se estivesse dentro de casa, olha. Ai, a gente vai falar, tá? Eu vou chamar aqui, eu quero ver. Essa aí é a Nossa Senhora de Guadalupe, Ed. É a protetora do México e de todas as Américas. Que beleza de santa. É, ela também é protetora dos grandes sonhos impossíveis. Se você tiver algum, se pegue com ela. Ela é muito milagrosa mesmo. Eu que o diga. Monsol, vamos fazer assim um visual diferente, né? Afinal, já tem um ano que essa festa aconteceu, né? É, eu pensei que é uma coisa mais jovem. Conchita, meu cabelo tá bom? Tá ótimo. Tá? Caprichei. Olha, escuta, eu quero pôr mais luz aqui. Ah, dona Consuelo, olha que flores lindas eu comprei. É, vai servindo um vinhozinho, uma coisinha. Olha, os doces. Onde é que eu boto as flores? Mas tá lá, eu acho que tá muito, assim, jogado em cima do bolo. Pra ficar pra... Não, Jota, aí não, meu filho. Por que você não pergunta, Jota? Aonde eu boto, dona Consuelo? Eu perguntei, dona Consuelo, é que a senhora não liga mais pra mim. Good evening, everybody. Que isso, Geraldito? Você acha que você vai cantar na Broadway? Que você é um noivado em família. Gente errado comigo. Ai, meu pai, isso tem que ser uma roupinha mais simples, não é, Juju? É lógico, porque senão, dona Consuelo, a roupa das pessoas, sabe, não vai combinar com o tamanho da festa. Olha aqui, eu não vou me trocar. Eu, de jeito nenhum. Ah, carne de pescoço. Não, não, não. Olha, pela primeira vez na vida eu tenho a chance de sair numa fotografia que vai ser vista por um bando de americanos. Um deles pode se interessar por mim e eu vou estar vestida lá durando de jeito nenhum. Dona Consuelo, já que a senhora não me diz onde botar, por favor. Obrigado. E aí, o noivo? Estava precisando de alguma coisa? Não, estou muito bem. Obrigado. Estava observando vocês. Vocês são muito alegres. Latinos. Latino faz festa com tu. Eu estou pronta. Nossa, que merda! Mas que tem Inesita? Inesita! Inesita, Geraldito, me ajuda aqui com a sua festa. Inesita! Inesita! Inesita, meu Deus do céu! O que vocês acham? Eu estou bem para uma festa de noivado? Uau, está guapíssimo! Falta mais alguém? A Elô, meu porquê. É o Origneto! Olha só, eu estava carregando a máquina, a Elô está acabando de fazer a maquiagem. Bom, vamos começar então? Vamos! Olha, primeiro os noivos, tá? Por gentileza. Ah, a gente fica onde? Aqui perto das flores. Faz favor, vem cá, vem, Ed. Doutora, você, eu acho melhor não. É melhor ficar aqui porque aí não tem luz. Como não tem luz? Essa máquina não tem flash? É, mais ou menos. Vem, Ed, eu acho melhor ficar aqui, né? É, fica aqui. Por favor, não. Isso. Também. Vamos lá. Lights, câmera, action! Action! Gente, vocês são noivos. Junta mais! Mais um pouco. Intimidade, né? Vai! Ele é guapo, né? É, ele é muito guapo. Ah, não, não, espera, espera, espera. O que foi, Jean? Faz favor. Abraça a moça, entendeu? Isso, faz um negócio mais. Um olhando para o outro, um olhando para o outro. Vai! Um olhando para o outro. Um olhando para o outro, um olhando para o outro, um olhando para o outro. Um olhando para o outro, um olhando para o outro.